Música Pessoas, 5h15, não tomaremos mais muito tempo, mas só vou aproveitar aqui a presença do Guilherme e do Bando também para retomar um dos tópicos que a gente abordou que é a questão do licenciamento, as licenças do Guilherme e do Bando, elas nos facilitam um bocado as coisas, não só para que a gente entenda um pouco o que a pessoa quer dizer, quis dizer ao qual licenciar um produto de determinada forma, mas para nós próprios licenciarmos conteúdos que a gente produz. Mas o fato é que, mesmo que a gente esteja agindo de boa fé, às vezes a gente comete alguns deslizes, ou às vezes a gente acaba se esquecendo de perceber algumas questões importantes. Isso aconteceu com o pessoal do Baixo Centro na semana passada, com o vídeo que eles carregaram em Creative Commons. Não sei se vocês se lembram, mas o vídeo tinha uma música do Armstrong, se me falha a memória. E mais do que isso, tinha também alguns peixes do desenho animado do Pato Donald. Não era isso? Do Pato Donald? Um desenho do Maldi, isso é o que eu falo. É, um desenho de um desenho. Se eu licenciar esses vídeos, por exemplo, permitindo obras derivadas, por exemplo, eu poderia, vamos supor, pegar um screenshot, uma captura de tela do vídeo bem na cena do Pato Donald e chegar uma imagem a partir disso. E, teoricamente, eu poderia falar que essa imagem estava em Creative Commons, porque é uma obra derivada a partir daquele vídeo. Mas isso não é possível, porque o desenho do Pato Donald está protegido por direitos autorais. Então, se eu quiser fazer um vídeo 100% em Creative Commons, eu não posso usar nesse vídeo conteúdos protegidos por direitos autorais. O mesmo vale para a trilha sonora. O vídeo compreende, a princípio, o áudio também. E, se eu fizer uma captura apenas do áudio no vídeo, eu estou produzindo uma obra derivada a partir dele. Suponha que eu pegue só o áudio daquele vídeo, no caso, a canção Body Runner For World. Essa obra não está em domínio público, não está licenciada em Creative Commons. Então, é preciso tomar um cuidado na hora de fazer esse licenciamento. O Vanto passou pelo mesmo desafio, o Guilherme passou pelo mesmo desafio. Rapidamente, só para que vocês percebam o que aconteceu. Tá. Som, som. Bem, foi um... Eu estou editando os vídeos, tudo isso aqui que nós estamos filmando, estou editando, e no primeiro momento, estava usando uma música do Gilberto Gil, uma atividade que eu participei, quando ele era ministro, e que nós montamos no laboratório, porque ele tocou uma música, e nós perguntamos se podia usar a música, e ele falou que poderia usar. E depois, quando eu estava utilizando a música, o hábito comentou se realmente estava licenciado e tal, na dúvida, eu não utilizei. E aí, eu fui utilizar um outro som, só que a licença, eu usei, estava Creative Commons, mas depois eu olhei, tem a restrição comercial. Então, estava incompatível com a licença que normalmente usa no padrão no Wikipédia. E, embora já tenha editado vários vídeos, depois vou ter que alterar, porque fica incompatível com a outra parte do conteúdo, que é o vídeo. Embora seja só o início e o final do vídeo, que tem uma apresentação, os créditos que estou usando o áudio, isso inviabiliza o vídeo como um todo. para poder usar a licença compatível com o Wikipédia e com o projeto. Posso dar um exemplo também? A gente... Semana passada, teve aqui na... Semana passada, teve aqui na ação o lançamento de um livro, de uma publicação, que são relatos, experiências de educadoras com um projeto aqui também da Ação Educativa, que chama Nossa Escola Pesquisa e a Sua Opinião. Então, é um relato que é uma metodologia, uma parceria com o Instituto Paulo Montenegro, e uma metodologia de pesquisa, de opinião, para a produção de conhecimento sobre a própria comunidade escolar, enfim, como o projeto se desenvolveu no contraturno, em escolas públicas e tal. E aí, uma publicação com um relato e uma reflexão dessas experiências de educadoras com esse projeto e tal. E a gente foi... Uma das primeiras publicações da Ação Educativa que a gente já conseguiu licenciar em Creative Commons, que foi uma... Enfim, uma meta que a gente se colocou aí também a partir desse diálogo com a Media Foundation e tudo mais. E foi uma das primeiras publicações que a gente conseguiu e não só os textos estavam com essa licença, mas as fotos também. A gente teve que fazer a unidade de editorial da Ação Educativa, que é quem dá apoio na produção de materiais, desses, como os que a gente distribuiu agora até. Teve que fazer contratos aí com as autoras do texto, prevendo a licença em Creative Commons, prevendo o licenciamento, que elas abririam um objeto autoral, a publicação em Creative Commons by 3.0, enfim, e também das fotos, né? Então, tem toda uma questão, nesse caso aí, quando a produção de material desse tipo, ainda teve toda uma questão jurídica, inclusive, pra gente resolver. Isso aqui é um objeto de transição só, né? Na verdade, você não abre muito o seu direito autoral, mas de parte deles, né? Principalmente o direito patrimonial. Mas é engraçado até como as pessoas, às vezes, se confundem. Isso é um site bem bacana de... É uma agência de notícias sobre direitos animais. O pessoal teve a iniciativa de querer licenciar em Creative Commons, mas ainda não entendia que funcionava. Então, eles colocavam, ao mesmo tempo, o que era licenciado em Creative Commons, mas, caso você quisesse introduzir o conteúdo, você precisava pedir autorização. O que é uma contradição, né? Porque a base do Creative Commons é que você permite, previamente, a reprodução, você dá uma autorização prévia da reprodução desse conteúdo. Então, é importante sempre a gente lembrar das definições, das siglas, né? O que cada uma delas apresenta, quais delas são compatíveis com os projetos Wikimedia, por exemplo. Apenas essas duas, essas outras com restrição de obras derivadas ou com restrição de uso comercial. Para o Wikimedia, para outras organizações em fins lucrativos, que também lidam com conhecimento aberto, não são consideradas licenças livres. Se a gente pegar aqui o Wanda, por exemplo, eles licenciam isso em Creative Commons, que exige citação, que proíbe uso comercial e que proíbe obras derivadas. Mas todas exigem citação? Todas exigem citação. Existe uma Creative Commons zero que seria equivalente ao domínio público. Tá, entendi. Mas, realmente, o fato é que a base das licenças Creative Commons é o homenzinho que representa o pai, a citação. Ele tá aqui, 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 aqui e aqui. E na lei brasileira, direito autoral, o que a gente põe zero não vai? Não, não existe, não vai. E esse dilema passou bem até no primeiro jogo de professores em número da VPR. O Brasil, o país de todos que vocês acabaram de jogar, ele tem todo o projeto gráfico e as regras do jogo licenciadas em Creative Commons. Mas a arte central das cartas ela foi produzida a partir de fotos que são protegidas. Então, elas são uma obra derivada, teve todo um trabalho artístico em cima dessas fotos, mas como elas acabaram configurando uma obra derivada de uma obra protegida de direitos autorais, aquela parte do jogo não vai poder ser licenciada em Creative Commons. Isso são pequenos detalhes, pequenos nuances que a gente precisa ir pensando. Até você chegar em minúcias, por exemplo, se for publicar um material apostilado em Creative Commons, em última análise, eu deveria me preocupar, inclusive, com a tipografia, com as fontes. Será que as fontes que eu estou utilizando, sei lá, Georgia, Times New Roman, Arial, são fontes abertas, não são fontes abertas? isso também é passível de legislação de direitos. É um juridiquês, às vezes, um pouco mais chave. afirmou uma dentiou a fonte, que eles usam que foram cães. exato. Mas, e a arquitetiva de Commons veio... A arquitetiva de Commons veio para tentar, se não facilitar, pelo menos, deixar menos complexas essas questões todas. e sempre com uma dimensão de tentar tornar a licença internacional. A Creative Commons está atualmente na quarta versão. A terceira e a quarta versões da Creative Commons, o principal esforço foi numa questão de internacionalização da licença, para que ela fosse compatível com a legislação do Brasil, dos Estados Unidos, Fússia, mundo afora. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL